E aí galera, Centro Nacional de Paraquedismo aqui em Boituva, São Paulo Queda Livre, Paraquedismo, bombando aqui no Domingão Especial Tamo aqui na Queda Livre Ah, nois, isso aí Galera, eu tô o Cassiano Boi, instrutor aqui da Queda Livre Tamo aqui procurando, tô procurando uma menina que falou que vai se jogar lá de cima de um avião, cadê ela? Vamos procurar, vamos procurar, vamos procurar Aqui ó, é a Lília, e aí Lília? Beleza? Tudo bem? Você vai fazer essa fantasia que você tá com essa roupa aí? Volta por aqui, entra lá E aí Lília? Vira aqui ó Pegou! Tá com o estilo de nada, tem um avião que tá com a roupa E aí, tá curtindo o visual aí? Tá bonito? Lindo! Tá alto ou não? Muito! Tô com o meio do caminho ainda O que mais alto, melhor ainda Então ó, bom, bom tal Vai espalhar embora Vai espalhar embora Obrigado! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Muito bom! Quer mandar um salve pra alguém aí? Com a família toda. Essa foi a linha aqui na Queda Livre, com o Castelo e com o Boi, fechando 2012 com chave de ouro. Até o próximo, hein menina? É nóis!